E eu que não sei falar as palavras, abre o leirão, exemplo, tiktok, eu não consigo falar tiktok, eu não consigo falar tuitis, é twitter, facebook, instagram, instagram é melhor, é instagram, e mais, sefora, sefora, não sei o que é sefora, 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 e por aí vai, várias marcas que eu só consigo falar tiktok sim, tem um accent, que é um chotaque bem gringo, eu sempre morei lá, ai mas me sinto mal por isso, mas eu sou a música,